Você que gosta da ornitologia, vem com a gente! E o canal Soco Chapecó, aí visitando criadores, e hoje estamos visitando um sócio ouro na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Mas antes, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, também dê o joinha, que ajuda muito aí em nosso trabalho. E se ainda não passou o vídeo aí para os seus amigos, vamos passar, que assim muito mais pessoas vão conhecer o mundo da ornitologia. E o Valdecir Vergani, que está aqui ao meu lado, ele é sócio ouro, está aproximadamente há dois anos aí em nossa sociedade. E hoje ele vai mostrar para nós o criadouro, que a gente ficou muito satisfeito, ele é um criador iniciante. Olha só o detalhe, você que é iniciante também pode nos receber e mostrar a sua criação. E o Valdecir, gostaria que você falasse já de começo, qual é que foi a sensação de você entrar num dos maiores clubes ornitológicos do Brasil, que é a Soco? Ah, Cláudio, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos aí. A sensação é muito boa, né? Você está participando de um grupo tão grande, com pessoas tão experientes, né? Que chega às vezes, dá até um pouco de medo de falar com os caras, porque, que nem eu sempre falo, eu gosto. Mas a gente está ainda conhecendo muito desse mundo dos pássaros, né? Então, é uma sensação, assim, que não tem explicação. É muito bom participar aí com vocês. E é bom, viu, Valdecir, você ter falado isso, porque as pessoas, às vezes, que são iniciantes, que você falou, tem um pouco de medo. E a Soco, ela é muito calorosa. Nós, criadores, a diretoria, a gente está sempre à disposição de vocês todos. Por isso que eu fiz questão de gravar já um sócio ouro, e você de toda a região, de todo o Brasil, que é sócio da Soco, pode nos convocar para mostrar a sua criação. E você está há pouco tempo, e eu, daqui a pouco, nós vamos ver as imagens, que estamos aqui na frente do criadouro, o capricho que ele tem, e ele é um dos maiores criadores, hoje, por ser novo, de calopsita. Como é que foi a tua paixão? Foi começar com calopsitas? Com calopsitas. Na verdade, eu comecei com o periquita australiano. Mas aí, eu comecei a gostar, né? E me interessar muito mais pela calopsita, que é um bicho sensacional para você. Um pássaro muito bom de criar, né? E eu sempre gostei, então, aproveitei a vez aí, e estamos aí, na lida com esses bichinhos agora. E claro, né? O Valdicir já incrementou, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele já tem renguinec, tem rosela. Olha só, é assim que se começa para ser um grande criador. E agora, eu vou convidar o Valdicir e você que está nos acompanhando, a chegar aqui. Para nós, vamos entrar aqui, Valdicir, para a gente conhecer, então, a criação. Aqui, nós vamos entrar na criação de calopsitas. E o detalhe que me chamou a atenção, Valdicir, como que você acomodou elas, né? Numas voadeiras bem interessantes, muito bem acomodadas. É isso que é bom para uma criação, deixar a ave bem tranquila para criar bem, né? Ah, sim, com certeza. Eu fui tirando algumas ideias, um pouco, na internet, um pouco assistindo o canal e os criadores da Soco. E aí, fui conversando com o pessoal, fui vendo como faziam. E hoje, estamos aí, com essa lida, nessas criadeiras, que eu acho que ficou legal para as calopsitas. E vocês estão vendo aí várias mutações, né? Calopsita tem muitas cores diferentes. Agora, estão sendo filmadas as arlequins, né? Aqui são as arlequins, isso, Valdicir? Isso mesmo, o casal de arlequim. Aqui também, agora as cinzas, né? Isso, as cinzas. Tem bastante aí para mostrar. E olha a qualidade das calopsitas, do Valdicir Vergani. É uma qualidade, assim, que a gente sempre preconiza. Você que vai começar a criar. Só vamos deixar o Maurício passar, que tem muita coisa para ele mostrar aqui. A qualidade, a qualidade das aves. Olha só o tamanho e o porte desta calopsita aí. É uma albina, isso, Valdicir? Isso mesmo, é uma albina. Ela está bem avantajada aí no tamanho dela. É engraçada. E ela está com o macho arlequim também da linha branca, né? Que é o fundo branco que a gente diz, isso? Isso mesmo, isso mesmo, Cláudio. Aí, para você ver a qualidade, quando você vai adquirir aves, não importa o segmento que você entre. Aqui estamos falando e mostrando a criação, então, do Valdicir Vergani, de suas calopsitas. E o cuidado, né? O que eu quero dizer assim, ó. Todas as voadeiras padrãozinhas, com seus ninhos, várias cores e mutações. Aqui para cá o Maurício vai mostrando também. Muito bem organizado, né, Valdicir? Vamos ver filhotes? Os filhotes tenho também. Não nesse ninho que estou abrindo agora, mas tenho filhote em alguns ninhos aí. Esse aqui começou ontem a botar, já é outra postura desse casal aí. Que, por sinal, é o primeiro casal que eu tive, né? É um casal muito bom. São os pérolas, né, pessoal? Aqui são as calopsitas pérolas. Esse é uma pérola e o macho é um silvestre. Isso, então tá aí o silvestre seria as ancestrales, que seria as calopsitas cinza, né? Que é o que... é as cores ancestrais, que a gente sempre fala que é muito bom o criador também preconizar e começar com bons ancestrais. Vou pedir para o Maurício vir com as imagens do lado de cá. Olha que maravilha aqui o que o Valdicir está mostrando para nós. Esse aqui é um casalzinho, ó. Estamos com seis filhotes dos alerquim. Olha aí, calopsitas arlequins da linha Fundo Amarelo. E olha a maravilha de um criador é isso. A felicidade é abrir um ninho com seis filhotes. Ah, é muito bom. É maravilhoso, né? E os meus casais aqui, graças a Deus, estão dando essa média. Cinco, seis filhotes por postura. E as pessoas querem ver isso. Eu vi mais algum barulhinho para cá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, vamos mostrar que é o que o povo gosta, né, Valdicir? Mais uma ninhada aí. Deve estar aí embaixo, deve estar... Olha lá, eles... Começou ontem a descascar. Eu acho que ela deve ter o segundo filhote já. Poxa, ela é um pouquinho nervosa essa daí. Não dá para pôr a mão que ela pode nos bicar um pouquinho. Aí que está, é uma mãe cuidadosa, com os filhotes bem pequenininhos. E você que está nos assistindo, essa que é a sensação, né? Ver os pássaros criando, pássaros bem instalados. E calopsita, a gente não tinha mostrado uma criação, assim, focada mais em calopsita. E o Valdicirio focou. Claro que ele já está no segmento de psittacídeos. Nós vamos mostrar aqui ao lado que ele tem mais algumas espécies. Até aqui tem alguma coisa já, os red ramped também, Maurício. Vamos chegar aqui, Valdicirio, mais próximo. Aqui já temos alguns casais, então, de red ramped, que também faz parte dos grupos de psittacídeos. E, inclusive, já tem aqui os opalinos, ó. Tem a linha opalina, né, Valdicirio, de red, que é uma cor muito bonita, uma mutação. Isso, essas aí é uma cor que eu acho incrível, né? É uma das mais bonitas. Tem outro casal também embaixo que está no ninho. Essa opalina e os azuis aí são as cores que me encantam um pouco. A linha azul está logo acima. Nós vamos subindo com as imagens. Vocês estão vendo aqui agora um casal onde o macho, ele é um verde ancestral, mas está, é portador de azul, está com uma fêmea da linha azul, que é um casal que a gente sempre gosta de dizer que você trabalhando com portadores para sair as boas cores, as mutações mais nítidas de cores. E logo acima nós temos os reds opalinos azuis também. E olha os filhotinhos aqui, ó, o Valdicirio com o filhotinho na mão. E a Valdicirio, a emoção. É, isso aqui é muito bom. É desse casal do macho ancestral e a fêmea portando azul. Olha a qualidade que sai o azul com um macho portador ancestral e com uma fêmea azul. Olha a qualidade do azul. É muito lindo. Esse aqui é o primeiro azul que eu tiro. Eu já tirei um filhote em cima albino. E esse aqui é o primeiro azul que saiu dessa ninhada aí. Agora vamos ver o que vai dar os próximos aí. Olha aí, então, estamos aqui com o Valdicirio Vergani. E eu vou só esperar o Valdicirio enquanto o Maurício vai filmando aí. Nós vamos passar, que aqui nós estamos no setor das calopsitas, dos red ramps. E agora nós vamos passar que o Valdicirio também já está ingressando, né, Valdicirio? Vamos chegar aqui. Está ingressando em pássaros do segmento de psittacídeo. Nós vamos chegar aqui ao lado. É movimentado, mas os vídeos é assim mesmo, para mostrar para vocês. Aqui é um lugar bem espaçoso. O Valdicirio tem um espaço muito bom. Aqui é a outra parte do criadouro. Estou elogiando porque está bem distribuído, né? Ele colocou essas folhagens para deixar os pássaros mais tranquilos. Vamos entrar, então. Aqui ele está começando a investir, então, nos psittacídeos maiores, que é a sensação também do mercado. Vamos chegar aqui. Vocês estão vendo aí, agora, que são os ringnecks. Ringneck é uma ave muito procurada. Os criadores criam muito. E você já está ingressando, já começou com alguma coisa, né, Valdicirio? Ringneck. Sim, sim. Eu tenho, agora, por enquanto, dois casais, né? Que um, esse lutino, que estão vendo, já começou um primeiro ovo da temporada. E tenho mais um casal de azul, que também ainda são meio novo, mas talvez eu consiga alguma coisa nessa temporada. Está aí o Valdicirio, então, aumentando o leque aí dos psittacídeos. Nós estamos vendo os primeiros casais de ringneck. Você que tem a sua criação também pode mostrar aí no canal da Soco. E, claro, que ele também tem outra paixão, que são as roselas. E ele está começando, já está com alguns casais de roselas. Vamos chegar para conhecer. Aqui, inclusive, já tem um processo de postura. Isso que é bom, né, Valdicirio? Isso mesmo. Já estamos aí com os casais na segunda postura, né? Esse casal vermelho. E daí tem o casal ancestral, que também já está, posso dizer, na segunda postura aí. Estão bem adiantados já esses aí. Roselas, elas encantam pelas cores estridentes. Os criadores, além de gostarem, também as pessoas leigas que estão vendo o nosso canal. São pássaros que chamam a atenção. E o Valdicirio, então, além da criação forte dele, que o forte dele são as calopsitas. Mas ele já está, então, com o Red Ramp, também com o Ringneck, roselas. Aqui, eu achei interessante também a voadeira grande, onde ele solta os seus filhotes e calopsitas, para elas adquirirem musculaturas. Lá atrás, dá para ver nas imagens, uma grande voadeira para as calopsitas também. E isso, para você que nos acompanha, é uma dica, né? Fortalece a musculatura das aves. Quanto mais elas voarem, até mais saudades vão ficar, né, Valdicirio? Ah, sim, com certeza. Eu, a primeira coisa que fiz foi esse viveiro, essa voadeira com bastante espaço, para que elas pudessem ter o conforto que a ave precisa e merece, né? Porque não adianta também nós deixar os bichinhos só trancados numa gaiola, né? Assim, eles podem brincar e voar e fazer o que eles acham necessário para a vida deles, como diz o outro. E aqui no canal da Soco, você sempre tem alguma dica diferente. E essa, para você que cria calopsita, de ter um espaço maior para os filhotes, é uma dica bem interessante. Até pela saúde e deixar o pássaro até com a musculatura bem melhor, que na calopsita isso faz parte e fica muito bom para a ave. E que bom que você está acompanhando o nosso canal, Soco Chapecó. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá seu joinha. E a gente agradece, Valdicirio, a você ter recebido a Soco. E espero que vocês aí, que são sócio ouro, não importa a cidade que você esteja, pode sim nos chamar. A Soco vai ter o prazer em mostrar a sua criação, suas dicas e como você começou. Obrigado, então, por receber e passar essas informações para nós, Valdicirio. Ah, Cláudio, eu é que tenho que agradecer, né? Agradecer você, a bastante gente da Soco, do grupo, a própria Soco, né? Que atende a gente ali nas necessidades, nas informações, em tudo que a gente precisa. E eu é que só tenho que agradecer vocês, não tem outra palavra a dizer. Esse é o canal Soco Chapecó.